O carnaval é só no mês de fevereiro, viu? Mas em Andeara, folia já começou. Nesse fim de semana, teve o primeiro pré-carnaval da cidade e a festa, claro, agradou os moradores. A estrutura foi montada na praça central da cidade. A intenção, segundo o prefeito de Andeara, é oferecer entretenimento de graça para a população, principalmente para os mais jovens. A população precisava disso e a gente está aí ouvindo os anseios da população, né? A população pediu jovem, principalmente jovem, que ia para as outras cidades, vizinha, né? E agora nós temos aqui o primeiro pré-carnaval que está sendo um sucesso, graças a Deus. Mas o evento não animou só a moçada. Quase 5 mil pessoas de todas as idades vieram curtir o primeiro pré-carnaval de Andeara. O pessoal está de parabéns aí, tem que continuar fazendo, está incentivando aí a garotada aí, está num lugar legal, a família sabe onde está, entendeu? Não tem problema nenhum. Nota 10. Excelente, está muito maravilhoso o pré-carnaval aqui na cidade. Primeiro ano que está tendo, está muito bom, muito gostoso. As crianças também estão podendo vir porque está muito bem organizado, está ótimo em Andeara. As crianças fizeram uma farra com direito à guerra de espuma. Enquanto isso, os DJs animavam a festa. Tinha gente fantasiada, outros com os já conhecidos abadás. E essa turma aproveitou para reunir em um típico bloco de carnaval a galera que se conhece desde a época da escola. Começou com um timinho de futebol aqui para disputar os torneios aqui da cidade. E foi crescendo, crescendo. E hoje está todo mundo casado, está aqui filho, né? Genro e tal. A música ao vivo deixou o público ainda mais entusiasmado. Aos poucos, o ambiente ficou completamente tomado pelos foliões. Com tamanha empolgação, não é difícil lembrar dos motivos que fazem do carnaval uma festa tão popular. Ah, porque é só alegria, só festa, né? Para curtir mesmo. Carnaval é festa, alegria, diversão. É a melhor festa do mundo. Alegria, felicidade. Corpo, bênçãos. Para fechar a noite no pique total, o grupo Sambô garantiu a animação e alegria do público, que não parou um instante sequer.